E no vídeo de hoje, irei analisar mais três currículos, que é o do Hércules da Silva, GV, a Nicole Aguiar Marques e a Bárbara Aparecida da Silva. Você que nos acompanha nesse quadro, que é maravilhoso, se você já mandou o seu currículo ou não mandou ainda, deixa aqui teu comentário, manda aqui, entre em contato conosco para que nós possamos também analisar o seu currículo. Mas se você não tem interesse em mandar, fica aqui com a gente, fica aqui conosco para que você possa acompanhar essas análises que serão feitas nesse vídeo de hoje, esse quadro que é um dos mais pedidos aqui no nosso canal, para que você possa aprender e entender com erros e acertos de outras pessoas. Sem mais delongas, meu amigo Lucas, roda a vinheta, por favor. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto e eu sou diretor do Papo Cursos Online. Eu estou aqui para trazer mais uma análise de currículo, mais três pessoas que terão seu currículo analisado hoje, esse quadro que é um dos mais pedidos. Mas antes de eu já entrar na nossa análise de currículo, eu quero falar para você do oferecimento deste conteúdo, que é o nosso site de cursos online e gratuitos. Aqui na descrição do vídeo, papcursosonline.com.br, para que você possa se capacitar, para que você possa se qualificar e se tornar um profissional diferenciado, diferenciado e desejado no mercado de trabalho. Lá você vai fazer o seu cadastro, tá? E você vai ter acesso a todos os cursos que tem dentro do nosso site. Você escolheu o curso que você quer fazer, você vai ter direito a uma postila, para que você possa baixar essa postila, ter acesso a todos os conteúdos, para que você possa fazer suas anotações, conforme as aulas que você for assistindo. Ao final do curso, tem uma prova, para que você possa testar os seus conhecimentos. Se você tirar de nota 7 acima, você já estará apto para solicitar o seu certificado. Certificado esse, que não é obrigatório, mas se você quiser obtê-lo, já terá apenas uma taxa de serviço, que custa apenas R$29,90. Mas, fica calmo, que eu vou te dar um presente a mais de todos esses que já citei aqui para você. Cupom de desconto primeira vez na tela, para que você possa inserir, e você ter 50% de desconto na sua primeira compra. Para isso mesmo, ao invés de você pagar R$29,90, você vai pagar apenas R$14,95. Maravilhoso, né? Então, não perca tempo, já clica aqui no nosso link, já vai lá para o nosso site, já começa a se qualificar agora mesmo. Então, sem mais relongas, meu amigo Lucas, aqui agora na tela do meu computador, para que você possa ver todos esses três currículos que serão analisados no vídeo de hoje. E o primeiro é do Hércules, da Silva GV, acredito que o nome dele seja um pouco grande, né? Por isso que ele abreviou, mas o correto é que ele coloque todo o seu nome completo. Beleza, Hércules? Ele tem 26 anos, é casado, é da cidade de Santa Filomena, no Piauí. Está aqui, ó. Resumo. Trabalhei na empresa Bradesco Seguros, fazendo inspeções de tratores e outras máquinas agrícolas nas fazendas da região. Trabalhei em panificadora, comércio, lava jato, mando táxi, né? Meu amigo Hércules, é o seguinte, ó. Esse primeiro ponto aqui, ó. Isso aqui fica para um momento de entrevista. Quando as pessoas perguntarem, me fala um pouco sobre você, e aí você vai dizer assim, você vai ver aqui no nosso encarte, tá? Aqui no nosso canal do YouTube tem vários vídeos sobre perguntas, entrevistas de emprego e uma das perguntas que eles lhe fazem é fale sobre você e aí você vai falar. Meu nome é Hércules, eu tenho tantos anos, eu sou um cara comunicativo, já tenho várias experiências no mercado e aí você vai falar sobre as suas experiências, suas qualificações, tá? Suas características. Isso aqui não se coloca no currículo. O primeiro ponto que você deve colocar aqui é objetivo. O que você deveria escrever era o seu objetivo. Neto, mas o que é esse objetivo? A vaga que você quer disputar, a função que você quer atuar dentro da empresa, ok? Quando você coloca o objetivo para a empresa, fica muito simples, muito claro que você já tem uma visão, você já quer algo a fazer dentro daquela empresa. Quando você coloca essas frases clichês aqui, não funciona, beleza? A experiência. Trabalhou como repositor de mercadorias, um supermercado SL durante três anos. Trabalhou como inspetor de máquinas agrícolas no Bradesco Seguros durante os sete, oito meses. E trabalhou como mototaxista durante um ano. Aqui, ó, trabalhou como lavador. Ele também trabalhou como auxiliar de padeiro. E aqui são os cursos, tá? Educação, ensino médio completo, concluído em 2015, tá? Não tem nenhuma graduação. Os cursos que ele fez foi o de marketing, de administração de negócio, auxiliar administrativo, liderança e chefia e digital influência. Deixa eu dar uma dica aqui para você, meu amigo Hercules. Seu currículo, ele está muito extenso. Está aqui, ó, uma, duas, em três folhas, tá? Dá para você enxugar e deixar tudo isso aqui somente em uma folha. Aqui no nosso canal do YouTube tem um vídeo como você fazer o seu currículo, como elaborar currículo. E também tem um link para que você possa baixar e você possa baixar um modelo de currículo, um modelo padrão, um modelo que é assertivo, que é agressivo e deixa teu currículo atrativo para que as empresas possam olhar para o seu currículo e olhar com outros olhos, ok? Você pode enxugar isso aqui. Nas experiências, você só precisa colocar as três últimas e as mais juradoras. Não precisa colocar todas as experiências. E cursos, ó, você tem um, dois, três, quatro, cinco. Está muito fraco ainda. Você precisa se qualificar, entender qual área que você quer atuar. Quer atuar na área comercial? Fazer curso na área comercial. Quer trabalhar na área administrativa? Fazer curso na área administrativa? Você precisa ser bem assertivo em relação a isso e se qualificar o máximo que você puder, tá? Qualificar o máximo que você puder, porque quanto mais custos você tiver no seu currículo, mais chance você terá de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. se você fizer todas essas alterações que eu citei aqui pra você, certamente você conseguirá uma vaga no mercado de trabalho. Fechou? Vamos para o próximo, que é a da Nicole Aguia Marques. A Nicole que é solteira, ela tem 20 anos, e ela que é da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da cidade de Nova, na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, ok? Aqui, ó, objetivo. Busca uma vaga no mercado de trabalho onde posso colocar minhas habilidades em prática. Já não vou nem continuar. Nicole, não se coloca essas frases clichês como objetivo, tá? Primeiro entenda qual empresa que você quer atuar. Após você saber qual a empresa que você quer atuar, qual a função que você quer desempenhar dentro daquela empresa, talvez você queira construir um plano de carreira, mas você precisa começar por uma função antes de você chegar lá em cima. E o que é que você precisa fazer? Colocar essa função que você quer começar a trabalhar na empresa aqui no objetivo, ok? Então, o objetivo se coloca a função que você quer atuar dentro da empresa e não essas frases clichês. Formação. Formação dela. Ensino médio completo. Maravilha. Experiência profissional. Ainda estou trabalhando com vendas em home office e disponibilidade de horário de manhã, tarde e noite, tá? Tem disponibilidade para trabalhar em tempo integral e também até a noite. E qualidades. Estou sempre disposta a novos aprendizados. Isso aqui também fica para um momento de entrevista. Qual o que ela deveria colocar aqui? Informações complementares que seria já essa disponibilidade de trabalhar manhã, tarde e à noite se ela tem disponibilidade para trabalhar fim de semana, feriados, se possui CNH, disponibilidade para viajar para outras cidades e estados a serviço da empresa se caso for necessário. E uma coisa que ela também não colocou aqui que falta são os cursos que é o principal, né, Nicole? Quando você... A gente costuma citar que currículos de 0 a 5 cursos são currículos muito fracos. de 6 a 10 cursos são currículos fracos. Deixaram de ser muito fracos mas ainda continuam sendo fracos. De 11 a 15 cursos de um currículo são currículos bons, tá? Eles são muito bons porém 16 acima e são currículos excelentes que dificilmente ficam fora do mercado de trabalho. Então, como já citei no início do vídeo tem aqui o nosso site de cursos online gratuitos. Comece a se qualificar agora mesmo. A pergunta que você deve se fazer eu com esse currículo aqui, se eu tivesse uma empresa eu me contrataria? eu contrataria essa pessoa para a minha empresa? Eu vejo que ela tem qualificações? Eu vejo que ela pode desempenhar um trabalho? Vai ajudar a minha empresa a crescer? Você deve entender isso antes de você enviar o seu currículo para a minha empresa, tá? Não ficar só distribuindo o currículo para as empresas e aí não continuar participando de processos seletivos. Tem que entender isso. Por fim, não menos importante a Bárbara Aparecida da Silva assunto, ó vaga de vendedora ela fez meio que uma apresentação, tá? Aqui, ó o cara destinatário meu nome é Bárbara eu tenho 23 anos sou casado eu gostaria de expressar isso aqui não precisa, tá Bárbara? Não precisa porque isso aqui você pode falar também no momento da entrevista as pessoas perguntam mas Neto eu vou deixar tudo para entrevista? Coloca no currículo somente o que for necessário o que for importante tá? E o que for chamar a atenção dos empresários dos entrevistadores eu vou falar aqui para vocês no nosso vídeo no nosso canal do YouTube um modelo de currículo para você baixar mas eu vou falar aqui para você primeiro você vai colocar seus dados pessoais ok? após os dados pessoais você vai colocar o seu objetivo após o objetivo você vai colocar a sua formação escolar após a formação escolar você vai colocar seus cursos após os seus cursos você vai colocar a sua experiência profissional e por fim não menos importante as informações complementares esse é o padrão que você deve seguir de currículo ok? tá aqui ó Bárbara Aparecida da Silva ela que é da cidade de Cachoeira do Espírito Santo e tá aqui o objetivo atuar na área de venda aprimorando minha habilidade profissional e ganhando minhas habilidades profissionais e ganhando experiência com atendimento ao público bom ela ainda usou uma parte de frases clichês mas ainda assim ela foi objetiva dizendo que ela quer atuar na área de vendas da empresa beleza? aqui ó ela tem ensino médio completo experiência profissional experiência vivida no comércio do meu pai trabalhava no balconista de padaria e também já vendei sonhos e salgados na escola beleza? tem aqui as habilidades dela isso aqui também não precisa colocar se coloca fica apenas pra um momento de entrevista beleza? isso aqui também não se coloca fica apenas pra um momento de entrevista e outra coisa Bárbara você segue um modelo de currículo que não é interessante que não é atrativo vai lá também no nosso encargo baixa esse modelo de currículo que eu tenho certeza que vai te ajudar demais fechou? e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado deixa aqui teu comentário eu quero interagir com você eu quero ler teu comentário quero saber o que você achou se você tem interesse em mandar teu currículo pra que nós possamos analisar o seu currículo deixa aqui teu comentário a gente vai te passar um contato pra que você possa enviar o seu currículo deixa teu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito tá? compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis pois sabemos que muitas pessoas que você conhece tem a necessidade de ter esse conhecimento aqui então compartilha o máximo que você puder e o mais rápido possível e ativa o sininho de notificações pois todas as vezes que postarmos um vídeo novo você estará recebendo esse conteúdo em primeira mão fechou? forte abraço até a próxima análise de currículo a próxima análise de currículo